Eu sei, quanto mais você foge de alguém que você pensa que é teu inimigo, aí tem Deus te aproxima dele. Para mostrar que você é luz, e aonde tem luz, as revas, elas somem e a glória do Senhor aparece na tua vida. Porque quando você é luz, as revas não tem poder nenhum. Agora, como é que eu vou fazer a diferença? Se eu chego no meu trabalho, pastor de Deus, e quem olha para mim, não me vê como cristão, me vê como qualquer, me vê como mais um funcionário da imprensa. Porque muitos já deixaram de dar testemunha dentro do seu trabalho, e por isso não conseguem mais evangelizar lá dentro. Porque ninguém o consegue enxergar mais que uma vez, olhar para ele e vê-lo falando mal, vê-lo falando o que não deve. E aí é onde é que é para ele fazer um santuário de glória a Deus, e fazer daquele lugar um recrutamento de almas para o reino de Deus. Ele já fechou a porta, e não tem mais espaço para o Espírito Santo operar. Mas nessa noite, pela palavra que vocês estão ouvindo, se levanta do teu trabalho e volta evangelizar lá. Se levanta do teu trabalho, toma vergonha na cara, e volta a falar que Jesus está. Porque Jesus vai salvar a nossa vida do intermédio, Jesus vai libertar a vida do intermédio, voltamos novamente a aquilo que aprendemos antes. Porque é onde nós pisamos, irmãos, eu lembro muito disso. Aonde eu trabalhava em presas, hoje é a mão do Tomás, mas aonde eu trabalhava em presas. De tanto eu chamar a pessoa de bênção para lá e para cá, onde eu ia, o pastor de Deus, os irmãos me chamavam, ou abençoar, ou abençoar, ou abençoar. Porque você é aquilo que Deus, Ele quer que você seja onde você estiver. Mas você tem que ter posição. Porque eles estão com vergonha até de andar com a Bíblia na mão hoje. Porque eles estão com vergonha até de caminhar com a Bíblia na rua. Porque eles já tem aquela vergonha assim, e diz aí, é aquela vergonha santa. Ele tem aqui pelo celular, irmãos, não precisa andar com a Bíblia na mão. Tem uma vergonha na tua casa. Jesus te chamou para acessar o início do povo. Ele é a minha palavra. Você aceitou a fé em Cristo Jesus. Então caminhe segundo a fé que foi lidada. Caminhe segundo a esperança que você tem, meu e da sua palavra. Porque o Reino dos Céus está aberto a todos. Mas nem todos vão experimentar. Nem todos vão poder entrar pela porta. Porque a Bíblia diz que o Senhor, Ele chamou a muitos. Mas poucos foram os escolhidos. Poucos serão que entrarão pela porta estreita. Porque o Deus nesses séculos já está cegando o entendimento de muitos. O Deus nesses séculos está dizendo para muitos aí fora. Que a igreja não precisa mais olhar muito, pastor Denilson. Que a igreja não precisa mais olhar o único, olha três, oito, quatro, olha, não. A igreja tem que louvar muito. Que olhar pouco. E ter muita revelação. Não, 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 não. Isso é mentira de Satanás. A igreja que não olha é fracasada. A igreja que não tem oração é com o Espírito a mente. A igreja que não tem Jesus em oração. O inimigo entra nela. Passeia nela. Faz bagunça nela. Engana muitos nela. Porque não tem oração. E nem descerimento do Espírito. Mas você quer ver o diabo bater em que é tirado em que é da igreja? É quando a igreja está em oração e não mata. Senhor, e não só proposta, entende. Que o céu é o teu limite. Você não está aqui para gladiar. Você não está aqui para concorrer com o irmão A, com o irmão B. Você não está aqui para mostrar como você é usado, não é usada. Você não está aqui para mostrar como você tem. Se tem ouro, já chegou em 30. Se tem 40, já chegou em 60. Não está preocupado de você forar. E o paralítico vai levantar. Mas o céu vai enxergar. Não está preocupado se é com o reino dele. Se você está levando a balacelha. E está me vendo ela. E está pegando ela. E está me vendo ela. E está meando nela. E está meando nela. E está meando nela.